Então, eu era o CEO da empresa. Sendo o CEO da empresa e tendo um drive comercial, a minha empresa era completamente voltada para o comercial. Ou seja, a gente gerava muito dinheiro, mas eu não olhava tanto para o financeiro assim. Eu cheguei a fazer 15 milhões, o nosso resultado foi assim, 1 milhão no ano, 3 milhões no outro, 8 milhões no outro, 15 milhões no outro. Nesse ano que a gente fez 15 milhões, a gente não teve lucro. A gente teve até algum prejuízo, inclusive. Porque a gente esticou demais a corda nas vendas sem cuidar tão bem do financeiro numa empresa que já fazia mais de 1 milhão por mês. E aí com isso, como eu não cuidei do financeiro, eu cuidei do faturamento, eu não tive lucro. Porque receita vem daqui. Faturamento e receita vem de marketing e vendas. Lucro vem do controle financeiro sobre as vendas e sobre a operação. Vou falar de novo. Receita e faturamento, você já sabe a diferença? Faturamento é o que você vende. Receita é o que você recebe do dinheiro que você vendeu. Então, faturamento... Vamos falar faturamento, vai. Faturamento vem daqui. Aqui é marketing e vendas. Faturamento, faturamento, faturamento. Venda, 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 venda. Só que é o financeiro que controla o custo da operação comercial e da operação da empresa, da operação de entrega. Por isso que é aqui que você consegue lucro. É no financeiro, não no marketing e vendas. Porque o financeiro fala, olha, aqui está gastando dinheiro demais. Não é um financeiro contas a pagar e a receber, tá? É uma controladoria. É uma pessoa que faz o controle de todo o financeiro da empresa. Não é simplesmente pagar boleto e receber as vendas. Não, não é isso. É muito além disso, tá? Não é contas a pagar e a receber. Então, o financeiro, um bom financeiro, ele vai olhar pro teu fluxo de caixa e vai olhar lá pras tuas linhas de custos de entradas e saídas e vai falar, cara, a gente está gastando muito dinheiro com custo indireto e pouco dinheiro com custo direto. O que significa custo indireto com custo direto? Por exemplo, eu sou uma empresa de educação. O pedagógico é o meu custo direto. Por quê? Porque a gente é uma empresa de educação. Eu não sou uma agência. Então, o meu marketing, já que eu não sou uma agência, é meio, não é fim. O meu pedagógico é fim. Porque a gente está aqui ensinando algo. O custo direto é aquilo que vem da minha atividade fim. O custo indireto é, por exemplo, marketing. Porque isso aqui não é minha atividade fim, é a atividade meio. Meio para que eu venda a aula, que é a minha atividade fim. Entenderam isso? Tudo bem? Todo mundo comigo? Sim ou não? Custo direto é aquilo que meu pedagógico, por exemplo. Quando eu olho e vejo, e eu vi isso, tá? Quando eu olho e vejo o seguinte, peraí, meu financeiro, né? Caramba, a gente está com custos indiretos, 70% dos custos estão aqui. 30% estão nos custos diretos. Eu estou gastando muito mais com atividade meio do que com atividade fim. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Eu estava gastando dinheiro demais no marketing vendas e não estava gastando dinheiro suficiente na entrega, no pedagógico. Então, o que começa a acontecer? A gente começa a ter muita venda, gastando dinheiro demais aqui, mas não necessariamente a gente tinha gente o suficiente na entrega e o que me mostrava isso é que eu não precisava de tanta gente lá na entrega. Por quê? Porque eu não tinha tanta gente assim para entregar, mesmo que a gente estivesse vendendo muito. Mas, proporcionalmente, eu não tinha onde gastar dinheiro na entrega, que era a minha atividade fim. Entenderam isso? Então, quando você percebe esse desequilíbrio entre os custos diretos e os custos indiretos, você já percebe que tem alguma coisa errada que é a tua empresa. E quem percebe isso é o financeiro, não é o comercial. O comercial tem uma função, vender. Financeiro olha para o comercial e fala, cara, você está vendendo parcelado demais, não está entrando dinheiro no caixa. PMR, prazo médio de recebimento, está longo demais. O dinheiro está demorando para entrar. Isso está prejudicando o fluxo de caixa do mês que vem. Ou então, o financeiro olha e fala o seguinte, está gastando dinheiro demais no marketing. A gente está gastando, sei lá, 30 mil no marketing. Só que a gente só está, desse investimento de 30 mil no marketing, Google, sei lá, está voltando só 60. Pô, mas não está bom? Não, não está bom. Eu estou ganhando dois para cada investimento de um. Só que tem uma coisa chamada imposto. Tem uma coisa chamada custo fixo. Tem uma coisa chamada comissão do vendedor. Tem uma coisa chamada reserva de emergência, para botar dinheiro no caixa para qualquer emergência. Tem uma coisa chamada custo de contingência. Reserva de contingência, que é para mandar alguém embora, para trocar uma máquina, rescisão. Tem que ter dinheiro guardado para isso. Tem que ter as contingências, tem que ter dinheiro lá para você pagar coisas imprevistas. Está tendo prejuízo. Dois para um é prejuízo. Cinco para um começa a ficar bom. Dez para um, beleza, já está legal. Empresas foram feitas para dar lucro. Se a sua empresa não tem lucro, é porque você está gastando esforço, energia, dinheiro, pessoas e não tendo o retorno que você precisa ter. Se você quer aprender como fazer a sua empresa dar lucro, participe do nosso próximo curso presencial em São Paulo, Jornada Empresa Lucrativa, em que eu e meu time, a gente vai mostrar todo o caminho para que a sua empresa tenha muito mais lucro. Sobre dinheiro no bolso, sobre dinheiro no caixa. então clique no link e clique no botão em algum lugar em volta a esse vídeo para você saber mais sobre o evento, o curso presencial em São Paulo, Jornada Empresa Lucrativa. Vamos lá.